Vamos gravar! E aí, meus amigos, nós, no caso eu, Lucas Silveira, convido-vos para quase uma hora de podcast. O nome desse podcast que você está ouvindo é Matéria Escura, que é um podcast que nasceu falando sobre science, technology. Mas, quando vê, eu estou falando as neiras da minha vida e dando discurso, porque é inevitável que eu dê discurso. É inevitável que eu comece a fazer o discurso de maré-viva do nada, porque as pessoas fazem perguntas, então basicamente me forçam a fazer isso. Estou brincando, eu adoro falar uns bagulhos que eu aprendi. Este é o podcast Matéria Escura, número sei lá qual. Inclusive, o fato de eu não saber exatamente qual é o número faz com que as pessoas que ouçam este podcast no iTunes, lá no Apple Podcasts, essas pessoas se dão muito mal, porque às vezes tem episódios novos que aparecem lá embaixo como episódios que não estão bem numerados. E isto é uma bosta. No entanto, a ideia é que esse bagulho sempre aconteça. Eu gravo todas as semanas, nas manhãs de quintas-feiras, quando está tudo certo. Por exemplo, semana passada eu gravei um podcast que eu precisei parar de gravar, porque a Sky apareceu na minha porta do estúdio e falou, pai, parou, parou de podcast, parou. E eu tinha duas opções, fazer a minha filha chorar copiosamente, eu tinha a opção de botar ela para ver uma televisão e tipo assim, ó, te vira aí bonitona, aquele lance de pai anos 80, ou eu poderia botar a mão na minha consciência e falar, beleza, eu posso gravar isso depois, o que eu fiz? Eu posso gravar isso depois, cá eu estou gravando um episódio de hoje que, meus amigos, tenho muita coisa a falar, mentira, não tenho nada a falar. O grande lance é que eu gostaria de convidar-vos para uma viagem para dentro do olho do cu do universo, também conhecido como os buracos negros, os buracos negros, cara. Você sabia, né, que um buraco negro, ele não é um buraco e ao mesmo tempo ele não é negro. Tipo assim, se ele fosse, quando a gente vê uma coisa que ela é preta, ó, aquilo ali é preto, na verdade a gente está vendo um pouquinho de luz refletida, quando a coisa reflete um pouquinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho no luz, a gente fala, ah, o bagulho é preto, quase preto, é escuro. O que de fato seria um buraco negro, mano, teria, tipo assim, o buraco negro ele é tão, ele não tem cor nenhuma, velho, ele não tem cor nenhuma. E eu preciso encontrar um thread que me inspirou a falar sobre os buracos negros, tá ligado? Tipo assim, cadê, perdi, mas tudo bem ter perdido, né? Mas, ó, rapidinho, eu não sei se já fiz um sobre buracos negros, eu não anoto os temas dos podcasts, tá ligado? Eu não anoto eles. Então, eu acabo super, às vezes, me repetindo. Mas o grande lance, cara, é que monta, às vezes, monta, às vezes, eu me repito e as pessoas falam, ô, Lucas, tu pode falar sobre buraco negro? Então, cada vez eu vou falar sobre buraco negro de um jeito diferente. Vamos lá. Eu não quero entrar na sua, naquela, na pormenoridade de falar sobre o buraco... Ah, então, veja bem, porque o Stephen Hawking disse que não sei o quê... Não, vamos falar sobre o buraco negro como ele é compreendido pelos leigos. Nossa, eu sou simplesmente um leigo que leu uns cinco livros a mais do que vocês. Sim, eu já disse que o buraco negro, normalmente, ele surge de uma massa, uma estrela, alguma coisa que era tão grande, que tinha tanta gravidade, tanta gravidade. Porque, assim, quanto maior a coisa, maior a sua massa, maior é a gravidade que ela exerce sobre essas coisas. Inclusive eu, inclusive vocês, tudo, tudo, tudo exerce uma força gravitacional. Só que aí que tá, a força gravitacional é fraca pra caralho, tá ligado? Ela é muito fraca. Por que ela é muito fraca? Porque, imagine, imagine que o planeta Terra, que é uma parada enormous, O planeta Terra é um bagulho muito enorme, ele exerce uma gravidade muito pouquinha. É uma gravidade que faz com que uma pessoa com a minha massa fique presa ao chão, infelizmente. Ou felizmente, né, porque talvez eu não queria estar voando. Então, a gravidade é uma força muito fraca. Então, pra um negócio exercer um corpo celeste, uma estrela, um buraco negro, Exercer uma gravidade a ponto dela se transformar em um buraco negro, Tem que ser uma gravidade, tem que ser muito massivo. E quando eu digo massivo, eu estou falando de estrelas que são muito maiores do que o Sol. Muitos maiores do que o Sol. O Sol é uma estrela ok. É aquela estrela, é aquele pau de 12 centímetros. Desculpa, eu não sei qual é a média de pau, mas as pessoas no colégio sempre falavam Ah, então, porque o meu tem 17, ah, o meu tem 21. Mas enfim, o Sol é aquela estrela ok, nada demais. Mas a gente está falando de estrelonas, estrelonas tipo long-dong, estrelaças. E tipo, essas estrelas, o centro delas é tão denso, Ele exerce tanta gravidade que ela acaba atraindo, Como se, imagina se a Terra atraísse a sua casca com uma força tão enorme Que ela acabaria se amassando. Como se tu pegasse uma latinha de Coca-Cola e desse um vácuo nela, Ela tipo, ela tipo se atrairia a si mesma, De maneira que ela se colapsa. Até aí tudo bem, ela vai ser só virando uma coisa muito densa, Uma coisa muito densa, uma coisa muito densa. Mas imagine que esta coisa é tão densa Que depois desse colapso, Acaba que nada escapa a gravidade desse negócio. Tem um outro, um jeito que me ensinaram Pra que as pessoas entendessem o que de fato é um buraco negro. Um jeito que me ensinaram que funcionou, é assim. Imagine, eu já devo ter falado sobre isso, Mas imagine que quando tu pula, Tu tá momentaneamente escapando a atração gravitacional do planeta Terra. Quando tu dá um pulo assim, Então, sei lá, o Michael Jordan, ele pula mais alto, Ou seja, ele consegue escapar com mais eficácia a gravidade da Terra. E tipo, eu consigo escapar muito pouco, eu pulo muito baixo. Mas imagine se eu pulasse muito, Se eu tivesse um foguete ligado nos meus pés, Eu ia escapar da gravidade da Terra por muito tempo. Então, conforme eu consigo exercer uma força pra escapar, A velocidade, a atração da gravidade, Eu consigo momentaneamente escapar da Terra. Agora imagina assim, qual é a coisa mais rápida que existe, Que a gente conhece? É a luz, velho. Por exemplo, quando eu pulo, eu pulo, sei lá, 20 km por hora. Quando a luz escapa da Terra, ela escapa a 300 mil km por segundo. E, então assim, se eu consigo retornar à Terra menos de um segundo depois de eu pular, Ou quando eu dou um tiro pra cima, Claro, eu que tenho muitas armas, Eu dou um tiro pra cima, Essa minha bala, ela vai voltar pra superfície da Terra em algum momento. Mas ela escapa com tanta força que ela demora mais. Agora, a luz, mano, ela escapa com tanta velocidade que ela acaba escapando. É por isso que a gente consegue ver as outras estrelas. Aquela estrela que a gente está vendo no céu, É luz que escapou das garras daquela gravidade massiva que aquela estrela exercia. Agora imagina uma estrela que é tão massiva, Que já se colapsou pra dentro de si mesmo, Já se sugou a si mesmo e provocou uma grande explosão, uma supernova. E aí ela virou um buraco negro. Ou seja, por que é buraco negro? Por que ela é escura? Por que a gente não consegue ver um buraco negro e apenas detectá-lo? Porque nem a luz escapa dele. Nem a luz, cara. Então, assim, o Lucas Silveira, Num buraco negro, Se eu chegasse ao horizonte de eventos, Que seria uma linha imaginária da qual nada consegue escapar, Sabe quando vocês estão brincando com dois ímãs? Vocês estão brincando com dois ímãs, E aí tu pega um ímã e o outro ímã, E tu fala assim, beleza, eles estão meio distantes, Não acontece nada, não acontece nada, não acontece nada, Até que uma hora, um gruda no outro. Esse é o horizonte de eventos. Tá ligado? Então, essa distância mínima que tu consegue deixar um ímã do outro, É o horizonte de eventos desses dois ímãs. E tem uma distância mínima que tu consegue ficar de um buraco negro. Tipo assim, beleza, aqui, o buraco negro tá lá, Não tô vendo porque ele é escuro, Ele não tem como ver, porque a luz não escapa dele. Mas ele tá ali, eu estou detectando aqui a gravidade dele. Então, se eu chegasse até o horizonte de eventos de um buraco negro, Sabe o que queria acontecer, cara? Sabe o que queria acontecer? O que queria acontecer? É um fenômeno da espaguetificação. É muito louco, e isso é verdade. Parece que eu tô inventando. Parece que eu estou inventando, mas existe a espaguetificação, Que é um termo astrofísico, de verdade. Ou pode ser o noodle effect. Que a espaguetificação é o seguinte, cara. É o esticamento horizontal ou vertical De objetos até que eles se transformem em espaguetes. E, obviamente, tu não vira exatamente o espagueti, cara. Mas o que eu quero dizer é que, assim, A força com que esse buraco negro atrairia a ponta do meu pé É muito mais forte do que a força com que ele atrai O meu último fio de cabelo da cabeça. Então, só que essa gravidade é tão forte Ela é tão porrada Que eu seria esticado quase que infinitamente A ponto de me transformar num espaguete, cara. Então, assim, a força gravitacional em uma ponta do meu pé Seria tão diferente da força gravitacional no final da minha cabeça Que eu me transformaria num espaguete de tamanho quase infinito Sendo levado até o centro desse buraco negro Do qual nada escapa e jamais escapará. Que maluco, né, gente? Que maluco. Quem aí tá afim de virar um espaguete? Quem aí tá afim de virar um espaguete? Então, assim, buraco negro, muito legal Mas longe de mim, longe de mim Deus me livre de passar perto de um buraco negro, cara. Deus me livre, Deus me livre Como eu conseguiria passar através de um buraco negro Por sempre transformar num espaguete Se eu só tivesse uma massa negativa Se fosse uma antimatéria Que aí eu iria cancelar essa força gravitacional dele Sem me espaguetificar Mas, enfim, a gente tá milhões de anos longe dessa compreensão Mas a gente sabe que, velho Ninguém tá afim de virar um espaguete E passou desse horizonte de eventos Nada escapa, nem mesmo a luz A luz, mano, que viaja a 300 mil quilômetros por segundo Ou seja, ela é um tiro muito rápido Ela não consegue escapar de um buraco negro A gente só sabe o que é um buraco negro Porque a gente percebe que nos centros de grandes galáxias Tem uma parada lá Exercendo tanta gravidade Meio que mantendo essa galáxia super unida E tipo assim, que porra é essa? Aí os caras, uau, é um buraco negro Porque no meio daquele bagulho tem um negócio Que ninguém consegue ver Que tá exercendo tanta gravidade Tanta gravidade, tanta gravidade Que vamos chamar isso de buraco negro Né? É muita analogia com o cu, né? Isso é um problema Ou não, né? Talvez seja uma boa analogia Mas, então assim, ó Ninguém aqui tá afim de virar espaguete Ninguém E tipo assim, tem uma... Ninguém tá afim de virar espaguete Ninguém tá afim... Meu, cê é louco Cê é louco Então, provavelmente eu vou falar muito de buraco negro Porque as pessoas pedem pra eu falar de buraco negro Tem pessoas aqui na live Falando Eu não estou entendendo nada É claro que vocês estão entendendo, cara Se eu entendi, mano Eu, lesado Eu não sou lesado Eu sou muito ligeiro Mas assim Se eu entendi Vocês vão entender O grande lance é que Eu acho isso muito fascinante, cara Porque a gente tá aqui na nossa terra Gravando podcast Vocês, no caso, que estão assistindo a live Ou me ouvindo em qualquer lugar do mundo Estão aí procrastinando A gente tá em cima de uma bola De pedra Revestida com um pouquinho d'água Muito insignificante A terra é muito grande Beleza Mas a gente pega um avião Consegue ir pro outro lado da terra em 12 horas Então A gente consegue A gente consegue Dar voltas no nosso planeta A gente põe satélite em órbita A gente pega Navezinha Vai até a lua Tamo querendo ir até Marte Mas no grande quadro das coisas Numa visualização Numa visualização mais ampla das coisas Meu amigo A gente é O verme no cocô do cavalo do bandido, cara Não é porra nenhuma Muitas pessoas usam Essa Essa perspectiva cósmica De a gente não ser De a gente ser insignificante Na imensidão das galáxias Muitas pessoas usam essa perspectiva cósmica Pra ficar ainda mais deprimido Do tipo Ai, nada do que eu vou fazer Vai mudar o universo Tipo assim Claro Ninguém aqui tá afim de mudar o universo Fora o personagem do livro Que eu estou escrevendo Ninguém tá afim De mudar o universo Porque a gente não tem controle sobre nada Se a gente cair pra uma instância menor Por exemplo O mundo Nosso planetinha Nem o nosso planeta A gente consegue mudar Inclusive Eu vejo E às vezes eu sou esta pessoa Eu me vejo criticando Muito As pessoas Criticando Silenciosamente Graças a Deus As coisas Ou situações Ou as coisas que as pessoas fazem E tipo Cara A gente Percebe assim Nossa, eu mudaria isso Eu mudaria aquilo Porque o mundo Agora a gente tá em fase De eleições presidenciais E tipo A gente pensa muito Nossa, o que esse cara vai mudar Porque eu quero que ele faça isso Eu quero que ele faça aquilo Porque o meu candidato é tal O meu candidato é outro tal E a gente não percebe Que a única coisa Que a gente consegue mudar É nós mesmos Nós estamos Vamos lá Completamente aptos A mudar Alguma coisa em nós mesmos Aí o cara vai falar Não, mas eu não posso Minha mãe não deixa Ah, eu não tenho dinheiro Ah, eu não tenho tempo Beleza Cada um está em um degrau Diferente de uma sociedade Dividida em castas de oportunidade Mas mesmo assim Mesmo assim Todo mundo é capaz De mudar um pouquinho E esse é o único jeito De mudar o mundo Tá ligado? Esse é o único jeito De mudar o mundo Tipo O presidente O vereador Ele pode fazer coisas Que vão às vezes Modificar uma tendência Mas assim Num âmbito mais amplo Velho Nada Vai mudar o mundo A gente tem que mudar Nós mesmos Quando a gente vê Uma pessoa Que a gente fala assim Nossa, que desgraçado Provavelmente Ela está Ressoando Alguma Coisa Que nós odiamos Em nós mesmos Tudo que a gente odeia No mundo Nós odiamos Dentro de nós Nós somos Pequenos mundinhos Tá ligado? Então Tudo que a gente odeia Ou tudo que a gente ama São ressonâncias De coisas que Que a gente odeia Em nós mesmos E várias vezes Vai ser muito difícil De enxergar isso, cara Quantas vezes a gente odiou Uma pessoa de graça Se tu viu uma pessoa E falou assim Nossa, olha esse trouxa aí, mano Provavelmente Ele Ele ressoa Alguma coisa Dentro de ti Que as vezes tu nem sabe O que que é E O grande lance É a gente prestar atenção Nas coisas que a gente não gosta E perceber Por que que a gente não gosta, cara E tentar encontrar em nós Alguma coisa que seja relacionada Aquilo que a gente não gosta Porque provavelmente São coisas que Nos fazem ver Algo que nós Não gostamos em nós E nós somos mundos infinitos Muito complexos Mesmo Sendo Pessoinhas Então assim O presidente Ele tem Um poder muito grande De fuder Muitas coisas E de melhorar Muitas coisas também Mas A grande mudança Que nós esperamos Aquela utopia De que agora vai Ela tem que partir De uma utopia De que agora vai Dentro de nós, cara É muito fácil Olhar o mundo E falar Ah, tem que mudar isso Tem que mudar isso Tem que mudar aquilo Mas É impressionante Como a única coisa Que a gente é capaz de fazer Que é mudar A nossa própria vida É impressionante Como isso A gente A gente joga Pra longe E fala Ah, não tem como Não tem como Isso é impossível É muito É muito louco Na live Está rolando Uma grande Espaguetificação De assuntos Que a galera Já entrou Já espaguetificou O cérebro, né A galera já está falando De Bolsonaro De não sei quem De E tipo assim Meu amigo Bolsonaro É um cara Que já foi O cérebro dele Foi espaguetificado Eu não vou fazer Bullying Com gente que eu acho Ignorante E gente que eu acho Burra Eu procuro Não fazer bullying Com as coisas Que as pessoas Acreditam Porque uma coisa Que a pessoa acredita Para ela É verdade Tá ligado Se tu tem Algum conhecimento Que seja baseado Em alguma Não ciência Do tipo Ah não Porque isso aqui Tá na bíblia Ah não Porque eu acho Que isso aqui Não Porque eu vi Isso aqui No whatsapp Você vive Num país Entre aspas Livre Tá ligado Agora Agora Você pode ser livre Pra acreditar No que tu quiser Tu pode ser livre Pra ter as opiniões Mais absurdas Que tu quiser Tu pode ser livre Pra achar Que um cara Que gosta De transar Com outros caras Ou uma mina Gosta de transar Com outras minas Ou de um cara Que gosta de transar Com dez caras Tipo assim Tu pode achar O que tu quiser Dessas pessoas Do teu país É livre Tu pode inclusive Ficar falando no twitter Mas não seja Presidente Do meu país Tá ligado Porque Qualquer coisa Quando tu tá falando De duzentos milhões De pessoas A gente tá falando De uma amplitude De pensamentos De vidas De histórias E de conhecimentos E de escolaridade A gente tá falando De todas as pessoas Então tudo que tu for Pensar ou fazer Tem que ser De acordo E para o bem De todas as pessoas Então tu não se mete No que uma pessoa Faz com a chonga dela Ou com a xereca Ou com o bumbum dela Tá ligado Isso não tem nada a ver E eu acho muito absurdo Que as eleições Do Brasil Esse país gigante Esse país Cabulosamente Vasto As eleições De um país Mano Dos países do mundo Estão sendo pautadas Pelo o que que tal Pessoa acha De De gays Ou de Da raça De negros Ou de Mano A gente tem que Tipo assim Essas são pautas Não tô dizendo Que essas pautas Não são importantes Inclusive elas são Muito importantes Cara Mas eu tô falando Assim que O nível Da nossa discussão De ver quem vai ser Presidente do Brasil É tão baixo Que tem caras Que estão montando Em cima de pautas Desse tipo Tá ligado Porque é o KitKate Distribui na escola Porque eu vi no Whatsapp Aqui ó Vi no Whatsapp Aqui ó Pablo Vittar Isso aqui Mano Vocês são maluco Tem um país inteiro Velho Com um monte de hospital Que tem que fazer Um monte de Um monte de 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 Bairro que tem que ter Saneamento básico Velho Um monte de Dinheiro Vindo de cá E de lá Que tem que ser aplicado Pra gente fazer Coisas melhores Que vão de fato Possibilitar Uma melhor na vida Das pessoas E tipo assim Galera fica Tá dando ibope Pra maluco Que tá Falando pro Falando coisa que Pra tipo assim Ressoar na ignorância Das outras pessoas Tipo assim Qualquer país Vai ser na média Ignorante As pessoas Às vezes São Tão muito mais Ocupadas Em botar um prato De comida Em cima da mesa Em trabalhar Loucamente Pra conseguir Ter uma sobrevida E tipo assim Por causa disso Às vezes as pessoas Acabam não se dedicando E elas não tem culpa disso Não se dedicando A Não se dedicando A Ter um melhoramento Interno Que vai ser o que de fato Vai melhorar o mundo Sabe De se melhorar Seja Tendo uma saúde melhor Que melhora muito A vida da pessoa Ou tendo uma saúde mental melhor Endereçando esses Esses assuntos Então assim Tem cara que tá aí falando Coisas Pra ressoar Na ignorância das pessoas E tipo Se bobear O presidente É a pessoa que tem Menos direito De ser ignorante No Brasil De todos os 200 milhões De pessoas Todo mundo pode ser ignorante Menos o presida Menos o presida Então Caras Não acreditem Eu vou fazer campanha Contra o Bolsonaro Porque ele faz campanha Contra ele mesmo Velho Tipo assim A espaguetificação Do cérebro do brasileiro Ela tá em estágio avançado Mas nós Não vai deixar Não vai deixar Tipo assim Tem coisas que unem Esquerda e direita Tá ligado? A gente acha que são Dois espectros Completamente opostos Mas assim Eu imagino que tem gente Que quer O melhor Para o nosso país Tanto na esquerda Quanto na direita Eu acredito nisso São caminhos diferentes Para tal Mas tem uns mano Que não quer porra nenhuma Cara Quer provar que tá certo Quer ganhar discussão E quer O bem da sua família Dos seus próximos E o resto que se foda Isso É que tem que ser combatido Isso é o que é absurdo E tem pessoas Que tem conhecimentos Baseados na mais Pura ignorância E tipo assim Isso une Direita e esquerda Isso assim Isso é Independente De qual lado Espectro político Tu tá Tu tem que Não pode ser ignorante Cara Tua opinião tem que ser Embasada em fato Científico Em fato Pesquisa Pessoas que dedicaram Suas vidas A dizer Hum Olha aqui Morreu um gay Morreu um negro E morreu Uma pessoa que não é gay Nem negra E perceba como é tudo igual Por dentro Tá ligado? E tipo Isso é um fato científico Não tipo Ah porque essas pessoas Foram amaldiçoadas Na ilha de Sodoma Meu amigo A galera tá muito louca Falta um mês pra eleição E tá igual Copa do Mundo Tá ligado? Tá igual Copa do Mundo Porque ninguém Ninguém tá percebendo Que é daqui a pouco Copa do Mundo foi igual Só Copa do Mundo É um bagulho massa Principalmente quando não é No nosso país Copa do Mundo é um bagulho massa Tá lá Ninguém percebeu Que a Copa do Mundo Tava vindo Faltava duas semanas E ninguém tava em clima de Copa E tipo assim Eleição é a mesma coisa Com a diferença que a eleição Tem lá A capacidade de foder Completamente a nossa vida Então se Então se Eu acho que é justo Que a gente comece a pesquisar E outra coisa Todo mundo fala em presidente Todo mundo fala em governador E Nem eu Tô falando isso pra mim também Quem tu vai votar pra deputado estadual Senador Deputado federal Mano Que são esses caras São esses caras Que vão tipo De fato defender As coisas menores Que a gente acredita E também as coisas maiores Tipo assim Esses caras são os que de fato Vão governar Porque não adianta Tu botar lá Uma pessoa Infinitamente cabulosa De presidente Se Tem um monte de asno No senado Um monte de asno Na câmara Na câmara Municipal Na câmara Estadual E no Federal Tipo assim Esses caras São os caras Que vão legislar Fazer as leis Mudar as leis Vão ser os caras Que vão se proteger Ou se foder uns aos outros E se Fiscalizar uns aos outros Esses caras Mano São os caras Que vão De fato Possibilitar Que um bom governo Seja feito Não adianta Ganhar lá O Dalai Lama De presidente Se vai ter Um imbecil Whatsappero Legislando E dizendo Se aquele bagulho Do presidente Está certo Está certo E aí que está O senado Ele nos protege De um presidente Absolutista Supondo que ganha Um louco É o senado Que vai Vetar As Ideias Desse louco É a câmara Federal Que vai Vetar as ideias Desse louco Falar Não presidente Tu é louco Cara Vamos mudar Tudo isso Que tu falou Então Resumo Da ópera Não se deixem Levar Não se deixem Levar Por baboseira Por fake news E principalmente Cara Por pessoas Cujas ações São todas Motivadas Pela Como se diz lá No Nordeste Pela raiva Está ligado Pela raiva Mano Raiva é um sentimento Muito útil Quando tu joga vôlei E tu quer dar uma paulada Na bola E só Tipo assim A gente nunca Vai chegar A A gente nunca Vai chegar A lugar nenhum A nenhum efeito Duradouro Duradouro É isso a palavra Nunca vai chegar A um efeito Duradouro Com qualquer atitude Motivada pela raiva A gente chega Até um certo ponto O resto As únicas construções Que de fato Se 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 Mantém de pé E atravessam As épocas Olha a minha repongagem São construções Baseadas No amor Seja o próximo Ao mundo A si mesmo Mas The love O amor É uma palavra Que a galera Cagou em cima Né Porque A gente sequestra O amor E usa ele Para Para Nossas finalidades Mundanas A ponto de quando Eu Um cara de 34 anos Fala amor As pessoas Meio Hum Hippie Sendo que Meu É o único sentimento Cara Que a gente deveria cultivar Todo dia Que nem plantinha Tá ligado Vocês Não sejam Loucões Cara Não viajem Não espaguetifiquem Seus cérebros Porque Porque Né Porra Olha quanta parada Tá acontecendo aí Mano Teve museu Pegando fogo Cara Vocês tem noção Que o O Crivella Falou Não Nós vamos Dedicar todos Os nossos esforços A reconstruir o museu Mano Como é que tu vai Reconstruir a cabeça De um dinossauro Seu filho de uma puta Como é que tu vai Como é que tu vai Reconstruir lá O papiro Egípcio Que foi doado Pro museu E que vocês Deixaram Pegar fogo Mano Não tem reconstrução Cara Tem que reconstruir o cérebro Tem que desespaguetificar O cérebro Mano Vocês são loucos Assim ó Isso sim É um buraco negro A A burrice O ódio Essa raiva Incontrolada Isso Isso também É um buraco negro Que faz com que A nossa percepção De que tudo vai dar certo Ela seja Espaguetificada E tipo assim Nada é pior Do que uma pessoa Desmotivada Do que uma pessoa Que percebe assim De que adianta Eu ser incrível De que adianta Eu ser legal De que adianta Eu dar meu máximo Se Para o mundo Não importa Foda-se A gente é pego Com esse tipo De sentimento Às vezes Ninguém está livre Desse tipo De sentimento E às vezes É durante Esses momentos Que a gente Pensa assim Beleza Todos os meus Esforços São inúteis E Às vezes É desses momentos Em que surgem De fato As boas ideias É desses momentos Que surgem De fato As grandes revoluções E eu acho Que se o Brasil Fosse uma pessoa Seria uma pessoa Em depressão Agora Uma pessoa Uma pessoa que Mesmo olhando Para as coisas boas Não consegue ver Mesmo fazendo Mesmo Sabendo E gostando De fazer várias coisas Não consegue Gostar mais Dessas coisas Tá ligado Meu amigo Bah Esta pessoinha Brasil Tá fodida Mas meu Ela tem salvação Cara Se não tiver Primeiro lugar Tá vivo Coração tá batendo Tá batendo Tem gente querendo Arregaçar esse coração Tacar fogo nele Tem Mas tá vivo Ah Tá respirando Mesmo que por aparelho Mas tá respirando Então assim Bora Né Como é que se muda Um país Como é que se muda Um país Em primeiro lugar Não votando Em imbecil Não votando Em fascista Não votando Em tiozão Do churrasco Que não sabe Porra nenhuma E nem tem Nenhuma ideia De como se administrar Um país Ponto E depois Dando uma mudada Por dentro Tem muita coisa Dentro de nós Pra fazer faxina Tem muita coisa Dentro de nós Pra dar uma Uma limpada E não é pra debaixo Do tapete não É pra externalizar Quando tu vê um bagulho Que tu não gosta Em alguém Alguma pessoa No mundo Isso está Ressonando Com um bagulhinho Dentro de ti Que tu também Não gosta de olhar Isso é uma capacidade Evolutiva Psicológica Do ser humano A gente consegue Esconder de nós Mesmos As coisas Pra que a gente Consiga levar A vida adiante Isso é um bagulho Que nos permitiu Manter-se vivo Nos permitiu Não se jogar Da ponte Mas ao mesmo tempo É o que mais lá na frente Estoura das piores maneiras Seja com doença Psicosomática Ou seja com Uma tristeza Uma depressão Inevitável Então assim É bom que a gente Não fique varrendo As coisas Por baixo do tapete Porque um dia A porca Torce o rabo E Volta com os papos De ET Volta com os papos De ET Porque eu acho Que era sobre isso Nosso episódio Mas é que A gente foi De espaguetificação De horizontes De eventos Do buraco negro E aterrissamos Nas eleições do Brasil Que eu acho Que é um tema Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Mais urgente Um pouquinho Mais urgente E tem muitas pessoas Que falam Nossa Vocês banalizam O termo Fascismo Tá ligado? Vocês banalizam Vocês chamam Qualquer coisa De fascismo E tipo É Infelizmente Cara Infelizmente A gente chama Qualquer Coisa De Fascismo Sabe por quê? Porque tem Muito Muitos traços Fascistas Nos pensamentos De várias pessoas Que são boazinhas Tipo o nosso vô Tá ligado? Nossos avós Cara Eu digo isso Em termos amplos Sempre vai ter exceção Mas É o primeiro Cara a falar assim Manda matar Tá ligado? Não é Tem que matar Tudo isso aí Então é quase Uma Benjamin Batonificação Do pensamento Porque tu começa Pensando Nesses lances De 8 A 80 Quando tu nasce Tipo assim Eu tô muito feliz Eu tô muito triste Tu não me deu Uma caixa de giz de cero Eu vou te matar Então assim Isso é o que a gente pensa Quando tem dois anos E depois parece Que quando a gente vai ficando Senil Rola essa Rola essa Benjamim Batonificação Mental Que as pessoas Vão esquecendo Que o mundo É feito De pequenas nuances E que nada Nada É o 8 E aí tu vira Viu lá no whatsapp O que aconteceu E tipo assim Mano Então assim Não é pra levar Muito a sério Você tem que construir Os nossos pensamentos Nossas opiniões Por nós mesmos E ela sempre vai mais longe Quando ela é baseada Em ciência Então né Tem um pessoal Na live ali Que eu tive que cancelar Porque tava uma Bolsonarificação Espaguetificada Enorme Na minha live E aí Eu dei Só aquele refresh Pra dar o Pra dar o né Falou Falou fascistinhas Já voltamos E infelizmente É um termo muito usado Mas Eu uso sempre No sentido de pessoas Que acham Que a gente vai Resolver as paradas Na base do Isolamento Ódio E porrada E que Não É O Caso Muitas pessoas Elogiando o lustre Do estúdio Eu comprei Num Antiquário Bom Eu ia falar Hoje ainda Sobre o Red Shifting Que é um bagulho Muito legal Um assunto um pouco Mais leve Mas Eu Não vou mais falar Eu quero é Responder Perguntas da audiência Mas antes das perguntas Da audiência Eu vou Pro Jabá O Jabá de hoje É A agenda de shows Da magnífica Banda Fresno Maringá A banda Fresno Ela tá com uma agenda Pra setembro Bem legal Se liguem Nós acabamos de fazer Maringá E Cascavel No estado No estado Do Paraná E Agora Amanhã Dia 7 do 9 Tem show Em São Paulo No Oxigênio Festival Que é um festival De Hardcore Rock alternativo E suas vertentes Maravilhosas Infinitas Só nesse dia Que a gente vai tocar Amanhã Que é o primeiro dia Do Oxigênio Festival Vai ter Hayti Mano Vai ter Farfama Alasca Vai ter até Esteban Vai ter um monte de coisa Foda Vai ter Glória Vai ser o dia mais emo Do bagulho E depois Ainda tem um dia Que vai ser mais hardcore Que o Dead Fish Escambau E depois vai ter um dia Mais Mais Punk Rock Com CPM Na cabeça do festival Vai ter Pense Vai ter Menorizaço Vai ter muita banda foda No Brasil Cheio de banda foda E os festivais Tipo esses São grandes vitrines Pra mostrar A quantidade de banda Fanda que tem Nosso paizinho No dia 9 Sorocaba Que vai ser um show Que a gente vai repor O show Que a gente acabou Não fazendo No festival Circa Délica Que Vamos falar de política De novo Foi um festival Que foi Cancelado Pelos bombeiros Mas eu sei Que os bombeiros Não estavam lá Tipo Vamos cancelar Esse festival Porque a gente é pau no cu Não Eles estavam cumprindo Ordens de cima E enfim Mais de mil pessoas Ficaram sem trabalhar Aquele dia Porque Tiraram Da bunda Uma 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 Irregularidade Não sei o que Ninguém vai trabalhar Não vai ter show Tá ligado E a gente sabe Que as coisas Não são exatamente assim E que tudo 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 Tem um buraquinho Um pouco mais embaixo Buenos Mas a gente vai repor Esse show no Sorocaba Lá no Asteroide Tá Dia 15 do 9 Vai ter um outro festival Que vai ser em Santos Que vai ter Escalene Vai ter Zimbra Vai ter um monte de banda foda Vai ser incroyable Incroyable Esse festival em Santos No dia 15 Santos Cidade Charlie Brown Né mano Vai ser bem legal Vai ser bem legal Então eu conto Todos vocês lá E ainda tem Congonhas Minas Gerais Ainda tem Belzonte E Jundiaí Nesse mês No outubro Também Tá cheio De shows A gente Se Deus quiser Vai ir para o sul Do Brasil Que ainda não viu O sul O Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul Ainda não viu O show da turnê Natureza Calça O que faz Tá preso Um bando de desnaturado Que não toca Na sua cidade natal Mas nós tocaremos Tá bom? Tá bom? Então nós estamos indo para o sul Eu tô aí dando spoiler A gente tá marcando É que deu vários contratempos É difícil fazer show Mano Por que que vocês acham Que cada vez surgem mais Cantores solo Cantoras E cada vez menos bandas Porque a banda É tipo O É tipo O vinil É tipo O fonógrafo É tipo O Relógio de pulso É um Um formato De se fazer uma coisa No caso música Que está Infelizmente Caindo em desuso Né? Tipo assim Tá difícil montar banda Tá difícil Montar é fácil É difícil manter uma banda Mas nós Frez não né A gente é guerreiro Ao extremo E nós mantemos uma banda Em 2018 Cara Um ano em que Tá com pouca banda Porque as pessoas estão Cada vez mais Correndo atrás do seu Sozinha E eu não os julgo Porque é mais fácil E às vezes Não é nem que é mais fácil Às vezes é o que tem Então Mas assim Quando vocês verem Uma banda Se formando Uma banda Com 3, 4, 5 pessoas Dá um carinho especial Ajuda os caras Pra que isso não seja Um formato Morto Pra que não seja Uma coisa Tipo assim Lembra quando os caras Faziam banda? Não era só Cantor com DJ Tá ligado? Então Não se liguem A Bruna Jamil Diz que em 2018 Tem muita banda Só que fazendo música ruim Ó Tem muitas coisas Que sempre existiram Matéria escura A matéria que a gente vê Banda ruim Sempre vai ter E sempre vai ter banda boa também Em abundância O grande lance É onde tu tá procurando bandas Né? Hoje em dia A tecnologia nos possibilita Que a gente Encontre banda Nem que a gente encontre Porque as bandas São encontradas pra nós Tá ligado? O algoritmo lá Do Spotify Quanto mais tu vai usando Mais ele vai Ficando esperto E vai te indicando Bandas que tu não conhecia Que tu vai acabar amando Então Meu amigo Não fala besteira Tem muita banda foda Tem muita banda foda Agora eu gostaria De responder As perguntas Da nossa plateia Lucas Você já pensou Em fazer trilhas Para filmes? É uma das coisas Que eu mais quero fazer É uma das coisas Que eu mais me vejo Fazendo Daqui pra frente Mas é um mercado Pequeno Pelo menos pra mim Tem muito filme Sendo feito? Tem Tem novela Sendo feita Tem série Tem um monte de coisa Sendo feita Mas Eu não tô Super inserido Nesse mercado Mas eu vos adianto Que Eu vos adianto Que Lá no Spotify mesmo Tem a trilha do filme Amaré Tudo junto Que foi composta Pelo Lucas Disfaçado de Visconde Olha quem chegou Chegou uma Sky Dá licença Que eu vou lá pegar a Sky Vem 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 Eu vou botar Aqui pode ser também Mas lá na sala é melhor Oi Ó Pra quem Pra quem aguentou Esses 10 segundos De pausa Foi Que a Sky apareceu Ali na porta Mas agora Já tô finalizando O podcast Então a gente pode Então a gente pode Terminar ele Com a Sky Né cara Sky que daqui a pouco Vai ser a operadora Desse podcast Sky Qual é a música Que você mais gosta Da Kate A da Kate? É Qual a música da Kate? A tela do aparelho A música do aparelho É Last Friday Night Min 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 É essa? É Tá E qual é o desenho Que você mais gosta? Da Luna Da Luna Olha que legal Um desenho brasileiro Muito legal E qual é a comida Que você mais gosta? Misoshiro Misoshiro Você é muito hipster Vamos comer misoshiro Hoje de noite? Sim Hum E tu gosta de macarrão? Sim E tu gosta de De Arroz com feijão? Sim E ó Se você tirar isso da frente O som fica diferente Tem que ficar na frente Dessa telinha aqui Nessa? É É É É É ó Quando bate Faz um barulho Que vai pra orelha das pessoas Hum E amanhã Você vai no show da fresta? Sim Ela vai na passagem de som No show não sei Porque talvez seja muito tarde E Deixa eu pensar mais Qual é a brincadeira Que tu mais gosta de brincar? Bagunçar Bagunça? Bagunça é uma brincadeira? É E quando tu bagunça Tu arruma a bagunça também? Não Tu não arruma a tua bagunça? Não Gente Tem que arrumar a tua bagunça Não, não É? Não E tu gosta de brincar de jardim? De plantar as coisas? Ah O que que tu mais gosta de cozinhar? Comida Comida É Eu também gosto de cozinhar Comida Ah Deixa eu ver mais alguma coisa Tu gosta de Tu gosta de olhar pro céu? Sim E o que que tu gosta de ver no céu? Lua A lua Eu também gosto de ver a lua A lua agora Ela tá cheia Ou tá minguante? A lua de noite, né? Agora não tem lua porque tá de dia É Mas ontem a lua tava cheia? Ou ela tava minguante? Você não se lembra? Limbante Tava minguante É verdade Ela tava cheia semana passada Ahn Deixa eu ver que mais Uma boa pergunta pra gente Ahn Que tem umas estrelas bem grandes Tem aquele que é meio vermelhoso Que tem um robô lá Como é que é o nome do planeta? Marte Marte Tem robô E aquele que é bem grande? Saturno Saturno Que tem um bambolê em volta, né? E o que que você quer fazer em Saturno? Andar de? Patinete Ahn Andar de patinete em Saturno Não É Saturno Então Você não quer andar de patinete em Saturno? Sim A gente pega um patinete Eu pego outro patinete E aí a gente Pega A gente pega e anda naquele anel de Saturno Né? É E em Júpiter Você quer fazer alguma coisa lá? Sim Fazer o que lá em Júpiter? Pra dar um skate e andar Andar de skate em Júpiter? Será que tem como? Você anda de skate e anda de patinete Ahn Espero não ser espaguetificado, né? É E filha Tu sabia que existe uma coisa chamada buraco negro Que é um negócio que é tão forte Não bate no bambolê É um negócio que é tão forte Que quando chega perto dela Tu se transforma num macarrão? Sim Você quer virar um macarrão? Não Porque eu teria que comer você Se você virar um macarrão Não Bom, gente É isso E com essas perguntas que foram pra Sky hoje A gente vai se despedindo Deste podcast Tá bom? Porque agora A gente vai ver O que o desenheiro vai fazer? O que? O desenheiro vai fazer eu A gente vai fazer você? Vai Ahn E sabe o que a gente também vai fazer agora? Não A gente vai jogar aquele jogo que você gosta? Também Você sabe qual é? Não sei Qual é o jogo que tu gosta de ver? Homem Xícara Homem Xícara Fica a dica da Sky aí de jogo legal Homem Xícara Que chama Cuphead Tem pra Xbox Eu não sei se tem pra outros videogames Tá? Hoje eu tô na sala Você quer ir aonde? Hoje eu tô na sala A gente vai pra sala Tchau amigos Tudo de bom Tchau E agora A gente Se despede desse podcast Quem? Quem é esse? É o Neko É que agora ela tá vendo o Instagram A gente se despede desse podcast Muito obrigado a todos que ficaram aqui Dá tchau pra todo mundo Sky Não, dá tchau falando Tchau Adeus Adeus Arrivederci Em italiano Enfim Tudo bem Tchau 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 Fique com um pouco de música pra refletir aí Beijo no coração E adios Tchau 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 Tchau